Olá, meus viajantes e montanhistas do Brasil e do mundo! Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Por aqui tudo tranquilo, pessoal. Bom, hoje eu vou até o Pico do Crasto, que é o segundo ponto mais alto aqui de Portugal, da cidade de Braga, com forma de treinamento. Depois de retornar lá pelo Bom Jesus, pelo Sameiro, que é o ponto mais alto, São Paulo do Sameiro, e depois passar pelo Bom Jesus e retornar. É isso aí, galera. Então fica pra você ver e entender tudo nesse vídeo. Vamos pra cima, galera. Bom, a temperatura agradável agora é 12 graus aqui na Portugal, em Braga. E agora eu tô seguindo aqui pela Ecovia. Depois, um pouco antes de chegar lá pra seguir o Bom Jesus, a gente pega a esquerda lá. Depois eu vou mostrar pra vocês lá o caminho lá que faz. Aí que depois quem quiser fazer, esse caminho todo aqui, pode seguir esse vídeo que vai conseguir chegar no Pico do Crasto. O Crasto, sim, eram civilizações que viviam nesses Crastos, que vieram lá da Grã-Bretanha. Mas depois eu mostro pra vocês a história toda lá em cima. É bem bacana. Então é realmente assim, esses povoados vieram aqui pra Portugal há muitos e há milênios de anos atrás aí. Aí pega aqui, pessoal, a Rua Veia de Água, é só seguir em frente agora. Aí vai passar uma igrejinha aqui, a Igreja Santa Eulália, aqui à frente. E aí você já vai estar já no caminho lá pro Pico do Crasto, que é o Má Médio. Tem que seguir aqui e vai embora. Vai embora aqui direto. É assim que funciona, galera. Agora aqui é o seguinte, pessoal. Tem a igreja aqui do lado, à direita. O cemitério aqui à esquerda. Quer dizer, o cemitério à esquerda, esquerda... Então agora é o seguinte, pessoal. Tem a igreja aqui à sua esquerda, que você pode ver. E o cemitério aqui à direita. É só seguir em frente. Segue em frente. Vai ter uma entrada ali à direita também. Pra depois pegar uma via lá em cima. Aí depois pega o monte, né, no meio da matinha lá e segue até o Pico do Crasto. É assim. Vou mostrar a vocês à frente, que é a entrada já. Agora aqui, galera, ó. Tá vendo a setinha? Lugar do Picoto. Aí você vai virar aqui à direita. Aí, Rua Fonte da Igreja. Aí aqui vai seguir ali, ó. Essa ruazinha. Aí pega lá em cima, onde tem aquela casinha lá em cima, lá. Pega à esquerda e segue pelo monte ali, ó. E vai sair nessa via lá em cima. Nessa rua aí lá em cima. Nessa asfalto aí. Nessa rodovia, na verdade, né. Depois vai pegar uma parte da rodovia e depois vai pegar a esquerda lá na frente. É assim que funciona, galera. Aí, galera, agora eu vou pegar aqui a rodovia. E agora mais um trecho aí de mais ou menos uns... Acho que um quilômetro e meio, mais ou menos. Dois quilômetros no máximo. De rodovia. E depois já pega o monte já, a mata, né. Ali entra à esquerda. Aí tem uma entradinha lá e a mata pra já seguir rumo ao Pico do Crasto. É isso aí. É assim que funciona, galera. É a cabral de expedições. Sim, realizando seus sonhos. Vamos pra cima, galera. Bom, então agora saímos da rodovia. E pegamos aqui, à esquerda aqui, ó. Em frente. Seguindo rumo ao Pico do Crasto. É só seguir em frente agora. Aí tem essa ruazinha com terra aqui e tal. E depois já pega o monte à frente. Aí, galera. Olha só aí. São a média. O bairro São a média. E agora aqui é só seguir. Só seguir aqui, a subidinha. Pra dar acesso lá ao Pico do Crasto. Só partir pra cima aqui, ó. Mas eu vou sair ali na posição de continuar e passar pelo monte. Aí tem uma boa caminhada pelo monte aí. Pra chegar até o Pico do Crasto, lá em cima. É isso aí. É acabar com a expedição sempre realizando seus sonhos. Aí, galera. Agora tem uma bifurcação aqui, ó. Aqui, no caso, pra direita. Me parece que é mais pra carro. 4x4. Nunca fui. E aqui pra esquerda, pedestre. Então é só subir aqui. Depois a frente continua mantendo a direita. E vai embora. E aí não tem erro. Aí vai seguindo assim até chegar lá em cima, lá no Pico do Crasto. Aí tem algumas entradinhas pra mostrar pra vocês. Como é que faz pra chegar até lá. Deixa eu vibrar na abundância, galera. Aí, galera. Olha que vista incrível aqui, ó. Ó. Só uma média aqui do alto do monte. Estamos aí subindo ainda. Consequentemente. Vai ter uma boa subida ainda até chegar ao Pico do Crasto. Mas tranquilo. Nada assim, nada. Nada demais. Absurdo. Acho que tô acostumado a fazer. Olha só que bacana. Aqui tem muita espinha. Aqui tem muita espinha. Quando for fazer aqui, galera, vocês que vêm no Brasil aí, morar em Portugal, fazer isso aqui. Usem uma camisa de manga comprida. Porque se for uma camisa de manga curta, tá ferrado. Você vai se arranhar bem. E calça também de manga comprida sempre. Claro que tem que ser assim. A calça, sempre calça comprida. E pelo menos bermuda é complicado. E no meio do mato, claro que eu tô falando. Se for um lugar aberto, não tem problema. E uma camisa de manga comprida, se tá fria aqui, não tem problema. No verão é mais complicado. Mas você pode se proteger. Então você arranha todo. Você vira aqui à esquerda. Aí vira à esquerda aqui e depois tem uma entradinha, uma subida aqui à direita. Mais à frente. Aí você já sai lá num ponto bem lá em cima já. Agora, galera, é só seguir aqui em frente. Tranquilo, não tem erro não. Pra lá você não pode ver uma setinha ali, o X, quer dizer, não pode. Subindo aqui, o caminho é esse. Sempre segue essas marcações aqui, vermelho e amarelo. São as estrelas aqui de Portugal. Vermelho e amarelo ou vermelho e branco. O vermelho e branco eu não sei o que significa. Eu não afesso a vocês. Tá vendo ali? X, olha lá. X não é. Tá errado. Então tem que seguir por aqui. Mas sempre assim, não tem erro. Você vai aqui seguindo. São as estrelas aqui já demarcadas aqui em Portugal. O sul de Portugal. Não sei se também é essa cor que eles usam. Eu sei que no norte é tudo assim. Norte de Portugal aqui, onde eu moro. Pico do Crasto. Lá em cima já. Tá chegando. Agora tem aquela antena lá em cima. Você pode ver. É o pico do Crasto. Tá vendo, galera? Tão chegando já, galera. Tá vendo ali? X não é. Aqui também não. É seguindo em frente. É a subida aqui. Porque aqui não tem nem como errar. Porque o pico do Crasto fica no alto. Então você não vai descer. Você vai subir. É uma coisa meio óbvia, né? E também tem uma plaquinha aqui na frente. Indicando. Você pode ver aqui. Pra esquerda é o nascente do Rio Oeste. 2,1 quilômetros. Aí pra cá. Chamou. Voltando. Olha lá. Pico do Crasto. 600 metros. Distância de chegar lá. É só seguir aqui em frente. Rumo ao pico do Crasto, galera. É assim que funciona. Hoje bem vazio. Porque acredito que tem como tem final de Copa do Mundo hoje. Só que é só às 3 da tarde também. E a galera deve estar, sei lá, em casa pra assistir. Não sei. Bem vazio. Que realmente aqui vem um bocado de gente pra cá. Nessa região. Segue em frente. Beleza. Show de bola. Só isso. Segue em frente. E agora tá chegando já. Muito bem, pessoal. Eis que chegamos aqui na base. E não pegamos o pico do Crasto lá em cima. Bom, o que é pico do Crasto, galera? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só que bacana, ó. Pico do Crasto. 70 metros adiante. O marco geodésico do Crasto assinala o segundo ponto mais alto de Braga. A 5,66 metros de altitude. Mais alto é o Monte Sameiro, com 5,72 metros de altitude. Nós vamos daqui a pouquinho. Os marcos geodésicos, também conhecidos por Talebis ou Pinocos, têm a função de indicar posições cartográficas exatas, sendo essenciais para a cartografia. Geralmente, de um marco geodésico, à vista ou se marca os vizinhos do alto, contempla-se uma excepcional panorâmica, que em Portugal fala diferente, desde as serras do interior Minhoto até ao Oceano Atlântico, abarcando a cidade de Braga e os vales do Rio Oeste, a Noroeste. E de Espinho, sobreposta, Pedralva a Sudeste. São bairros aqui de Braga. Entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, sensivamente, ao longo do primeiro milênio, antes de Cristo, olha só quanto tempo tem isso aqui, galera, existiu aqui um crasto, um castro, do qual ainda restam vestígios das típicas habitações circulares e de três muralhas. Agora, já não tem mais, porque... Isso aqui tem lá, por exemplo, em Póvo do Lanhoso, já mostrei em vídeos anteriores, bem, tudo em pé ainda. Os crastros eram povoados, fortificados, normalmente, construídos no topo de montes e com habitações circulares, que marcaram o primeiro milênio a.C. Isso aqui, no caso, para ter uma vista panorâmica e privilegiada, sempre no alto, para avistar o inimigo chegando. Questão estratégica. Existem, sobretudo, no norte de Portugal e na Galiza, havendo também na Bretanha, na França, nas Ilhas Britânicas, e alguns no centro e sul de Portugal e nas Astúlias. A região de Braga era habitada pela tribo dos Brácaros, que provavelmente ocuparia este castro. Então, os Brácaros, isso tem a Brácara Romana. Então, é isso aqui, pessoal. Um pouco de história, você vai vibrar na abundância. E agora vamos rumo ao pico do castro lá em cima. Chega até o final você vai entender tudo nesse vídeo, galera. Aí, galera, o vento está forte agora aqui, talvez a minha voz nem saia. O coração está tudo arrebentado aqui. Essa aqui é a torre de telecomunicações, mas o vento está tudo arrebentando. E aqui é o ponto mais alto de Portugávico. De entrar aqui, quer dizer, a vida está jogando a força pela cara. O sol, o sol. É complicado, gente. Vamos usar o sol. E lá em cima, lá, o Sameiro. Eu vou partir daqui pra lá agora. Realmente ninguém aqui, porque está frio, ventando. E a galera fica mais em casa aí. Olha só. Então, o Sameiro está lá em cima, galera. Lá em cima. Vou mostrar pra vocês. Olha só que bacana. O Sameiro está lá em cima, galera. Bom, agora, galera, ventando bastante aqui. Estou voltando. E vou... Outro caminho agora. Vou, no caso, retornar pelo Sameiro. Falei com vocês. E depois ir lá pelo Bom Jesus e voltar pra Braga. É assim que funciona, galera. Mas está realmente ventando demais. Nunca vi ventar tanto assim aqui em cima. Voltando agora aqui. Agora eu penso na galera das bicicletas. Realmente está só para os fortes mesmo isso aqui. Aí, pessoal. Olha só a reposta, que é um bairro daqui. Bom Jesus e Sameiro. Então, só seguir em frente ali. Eu vou pegar essa matinha aqui à esquerda. E depois seguir em frente lá pra baixo. Depois subir e chegar já no Sameiro. Depois de o Sameiro descer até o Bom Jesus e retornar lá pra centro de Braga. Vamos pra cima, galera. Aí, galera, olha só. Então, aqui, ó. Agora lá pra cima. Olha lá. O Sameiro está lá em cima. Vocês podem ver lá em cima. O Sameiro. O Sameiro está lá. Então, vou seguir em frente aqui. Pegar essa ruazinha. E contornar. Aí eu chego no Sameiro já. Está chegando já. É isso aí. E a cabra é uma expedição. Sempre realizando seus sonhos, galera. Então, galera. Aqui, voltando agora. Olha só. Aqui é o Sameiro. Vocês podem ver. Então, vamos agora seguir. Hoje, um caminho diferente. Ontem eu vim também. Eu passei por aqui. Vou voltar pela pista hoje. Por baixo. E depois passar pelo Bom Jesus. Que é o São Torá e retornar. Aí já vai ser um caminho. Um finalzinho igual ao de ontem. Olha só que bacana. O letreiro também aqui. Galera, tinha um papo. Isso aqui espetacular, gente. Esse aqui é o terceiro maior santuário. De Portugal, como vocês podem ver. Aí, galera. Olha só que bacana. Aqui é a descida. É toda a cidade de Braga, o fundo. Porque, como eu falei anteriormente nesse vídeo. Esse aqui é o ponto mais alto da cidade de Braga. Tem quase 600 metros de altitude. Ele não sabia. Eu já estava agora. E o pico do Crasto é o segundo maior. Então, você tem uma visão panorâmica da cidade. Olha o fundo. Olha só que bacana. É claro que, assim, dias de sol bonito, aberto, mas, assim, com a neva, assim, já fica mais... A visão não fica perfeita, né? Fica meio que essa neblinazinha, assim, já dificulta a visualização, como vocês podem ver. A entrada aqui do Bom Jesus, não pode ver. Olha só que bacana. Então, aqui é o estacionamento. Aí, tem um parquezinho aqui que é espetacular também. A galera faz piquenique. Hoje, talvez, tenha alguém aqui. Mas, está bem frio e ventando que a gente não deve até ninguém, não. Agora, olha o almoço. Vai dar uma hora da tarde agora. Então, a galerinha aqui. É bem bonito esse parque, galera. Então, estamos já chegando aí o inverno, já. Hoje, dia 18. 18 de dezembro. Estamos chegando já o inverno, consequentemente. Mas, olha só como é que está aqui. Vamos ver. Olha só que bacana. As folhas no chão. E ninguém. Com o lado de se esperar aqui. Está ventinho, frio. Aí, para realmente comer, fica complicado, né? Desfriar a comida e tal. E tem um lago bonito à frente lá, que vocês podem ver. Olha só que bacana. Espetacular, pessoal. Esse aqui é o parque do Bom Jesus, que é bem maravilhoso que o do Sameiro. Olha só que top. Olha só que bacana aqui, pessoal. Antes de finalizar o vídeo aqui, olha. Então, o passeio de hoje foi... O tracking de hoje foi até o Pico do Grasto. Vocês viram lá como fazer esse tracking. Passo a passo, como chegar até lá. Depois, retornando pelo Sameiro. E agora, aqui, o Bom Jesus. Então, no vídeo já é isso. Então, muito obrigado a todos. Fiquem até aqui. Um forte abraço, pessoal. Som تلك novas embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.